Olá malta bem vindos a mais um vídeo de aqui é o Ricardo do Central Comics e temos aqui mais um vídeo de unboxing desta vez da nova coleção da Topps que nos enviou muito generosamente um caixotinho de coisas aqui da nova coleção da Liga dos Campeões portanto depois da grande lançamento do Match Attacks já há algumas semanas esta é uma coleção dedicada só a uma competição e não pois uma Match Attacks é dedicada à Liga dos Campeões à Liga Europa e à Liga de Conferências salvo erro esta é exclusivamente só da Liga dos Campeões portanto eles enviamos aqui alguns produtos para nós mostrarmos e claro não poderia faltar aqui o nosso Starter Pack que vem com não uma mas duas cadernetas que já vou mostrar também temos aqui um Multi Pack com um invulcro de papel também à venda vão estar estas caixinhas Echo Pack de Booster Pack com 10 saquetas normais e também vão poder encontrar estas caixinhas de Parallel Pack que tem 8 saquetas normais e depois aliás queria que sejam 7 saquetas normais e depois uma das saquetas terá o Chrome exclusivo em verde portanto nós já vamos abrir e já vamos ver como é que nos corre essa sorte portanto temos aqui o nosso Starter Pack portanto o Pack de início vamos poder abri-lo agora eu vou abrir aqui fora de câmera só para ser um bocadinho mais rápido portanto nós aqui ao contrário das cartas não vamos portanto algumas paralelas algumas coisas interessantes que nos podem sair mas é uma coleção mais contida mais de coleção do que propriamente em busca de cartas especiais ou cartas mais exclusivas portanto o nosso Starter Pack traz aqui duas saquetas normais que nós entretanto já vamos abrir traz aqui a nossa caderneta normal que mostrarei aqui com os grandes jogadores da Liga dos Campeões e ainda nos traz uma caderneta da Topps Live portanto os Live stickers são autocontos exclusivos vendidos pelo site oficial da Topps que serão comercializados ao longo do ano portanto poderão já ver aqui o calendário de lançamento de cada uma dos cromos portanto teremos aqui em dezembro em fevereiro abril maio e junho do próximo ano para obterem os vários cromos da Topps Live portanto esta caderneta pode vir já deste lado e aqui está ele e portanto terão aqui uma série de várias informações aqui as várias equipas e outros cromos especiais que estarão incluídos portanto isto é uma coleção que tem muitíssimos cromos portanto aqui está por exemplo a página do Ajax que tem aqui vários cromos vários cromos olha aqui o Futebol Clube do Porto o grande Sérgio Conceição não é um cromo mas é aqui já incluído de origem como grande treinador dentro da caderneta e aqui está portanto as diferentes equipas temos aqui também os jogantes uma coisa muito especial sobre esta coleção é os cromos diferentes e especiais temos aqui a página dos Global Game portanto são jogadores que vem de toda a parte do mundo temos aqui os best of the best que são os melhores jogadores da temporada 21-22 que os recordes são indesistentes aqui com melhores penaltis mais golos portanto temos aqui mais aparições também outros recordes históricos dentro da Liga dos Campeões vocês também vão poder ter aqui uma caixinha de update portanto que vai incluir os 116 cromos que faltam nesta caderneta se terá disponível no site oficial da Topps a 1 de Novembro exclusivamente através do site e portanto aqui não há BIs portanto não há cromos que substituem outros cromos dentro do mesmo número mas terão aqui muito espaço para as atualizações portanto os jogadores que entretanto mudaram de equipa os jogadores que muito depois da data de fecho da coleção poderão agora obter as versões atualizadas deixem-me ver portanto o álbum foi criado a 25 de Julho portanto pouco mais de um mês até as transferências anuais de verão tenham sido concluídas portanto isto é um álbum bastante grande terão aqui muitos cromos ainda para explorar mas olha acho que está na altura de abrirmos aqui uma carteirinha de cromos e vamos ver o que nos sai portanto uma das coisas que eu se calhar não gosto tanto dos cromos é que eles são cada vez mais pequenitos aqui só para endireitar portanto temos aqui Robin Gosens portanto como podem ver aqui o fundo é tudo muito edgy e muito urbano e temos aqui este jogador do Milano então seguimos para o Atlético de Madrid com Rodrigo de Paul aqui do Leipzig Lucas Susec Stanley Nsoki Rafael Guerreiro do Dortmund alexis 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 do AC Milan do Liverpool Fábio Carvalho aqui do Barcelona o Dest temos já aqui um um creio que seja um recorde o most title wins de Paulo Maldini e aqui um chrome de best of the best deste jogador do Manchester City aqui este é um chrome mega mega brilhante e como podem ver temos aqui já uma grande grande coleção a acontecer portanto eu já ia abrir isto fora de câmera porque estou mais que habituado para endereitar aqui os cromos e portanto temos aqui mais um jogador do Milano com o Lautaro mais um nextgem com o Mateus Cunha do Atlético de Madrid aqui do Bayern Munich o Pamecano aqui também desta equipa Gwendozi do Dortmund o Can Origi do AC Milan aqui uma jogadora da equipa feminina do PSG Katoto Fantástico é incrível como infelizmente só são 6 cromos dentro das equipas femininas como referi e é muito fixe temos já aqui uma aqui um dos grandes jogadores do momento Gerard Piquet do Barcelona mais uma jogadora feminina ora bem e temos aqui que me parece ser uma paralela mas não tenho muito bem a certeza que ele está aqui a negro mas primeiro temos aqui esta jogadora do Barcelona Putelas muito fixe e tem aqui um brilho em cima e temos aqui este capitão guarda-redes salvo erro do Milano este cromo em preto é um efeito muito muito giro não tenho a certeza se esta é uma paralela de alguma forma mas é possível que que seja e portanto podemos abrir já entretanto aqui o nosso multipack o multipack inclui não um não dois não três mas seis saquetas extra e portanto temos aqui podemos já abrir aqui o nosso multipack os multipack são exatamente parecidos com os da metrotex portanto vem em papel e depois vem com um cartão aqui dentro só para segurar portanto temos aqui seis saquetinhas normais eu entretanto acho que depois disto vamos abrir ali as paralelas quero muito muito ver aqui as paralelas e perceber o que nos vai sair portanto aqui mais uma saquetinha ora bem aqui a rasgar para os lados para ser mais fácil abrir ora bem temos aqui já portanto o guarda-redes aqui do milano também curiosamente no shayu aqui mesmo agora portanto aqui está ele lado a lado aqui Rodrigo Deppol do atlético madrid cheisa do juventus knauf aqui em grande do Dortmund Binoe Gittins Rafael Leão do AC Milan Phil Foden aqui do Manchester City e Hataren do Ajax aqui Benzema do Real Madrid na sua forma mega mega brilhante e aqui mais um grande grande chrome Timo Werner novamente não sei se estes cromos são ou não paralelos porque eles têm aqui uma borda eles parecem ser um bocadinho diferentes dos outros cromos todos portanto comparado por exemplo com este este parece ser normal e este parece ser um bocadinho mais especial entretanto acabei também de reparar que este é um first sticker portanto imagino que este jogador ainda não tenha tido um chrome portanto com o seu nome e portanto acho que nos está a correr aqui muito bem este unboxing portanto temos aqui mais uma saquetinha vamos abrir aqui estas seis saquetas e vamos descobrir mais sobre o que está incluído nesta coleção portanto temos aqui Federico Valverde do Real Madrid Steven Welch aqui em grande Paulo Ciortino Odoi Silva Thiago Silva aqui do Chelsea um Sportingista finalmente mais uma equipa portuguesa em grande aqui nesta coleção com Mateus Reis aqui outro jogador do Tottenham aqui do Bayern 04 aqui olha Bayern Munique com Most Matches 1 portanto mais jogos e ganhos na competição da Liga dos Campeões e aqui uma dupla temos aqui Lodi Reinaldo ali para os cromos das grandes duplas das equipas na competição da Liga dos Campeões e portanto temos aqui mais 4 saquetas ainda por abrir vamos estar aqui a ver se nós fechamos para a gente ir ali para os paralelos porque é muito ir ver os paralelos olha já lhe dei um mini spoiler portanto Alessandro Bastoni Esteban Ustakio do Porto Gravenberts Sikan Gomez este jogador do Pesce em grande Fabinho do Liverpool De Jong do Barcelona temos aqui Dieter Drogba do Chelsea no seu forma de legends que incrível este cromo gosto muito do dourado com o brilho e temos aqui este cromo está ao contrário mas a gente já o vira e temos aqui Brawbay Brawbay do Ajax com o seu super cromo vamos abrir e nos falta aqui 3 saquetinhas pode ser que nos saia portanto aqui parece meu queira-me parecer que há aqui alguns cromos mais especiais que outros e eu não tenho a certeza se cada um tem o seu sítio ou se há várias opções com várias cores mas já vamos ver temos aqui o jogador do Real Madrid Turnbull Rogani Jasper Lindström aqui em grande no seu next gen Chilwell do Chelsea Nuno Mendes do PSG Bernardo Silva um português no Manchester City aqui em grande Kudus do Ajax olha mais uma jogadora da Liga dos Campeões feminina que incrível aqui ela está com o seu equipamento e aqui Marquinhos capitão do PSG vamos assim rapidamente eu vou abrir aqui off cam a saqueta e já vamos mostrar ora aqui está ele com Mendy Ajeti Leroy Sané do Bayern Toto Vizcci Hudson Odoi do Chelsea na sua forma next gen Magnan Trent Alexander Arnold também um dos grandes jogadores da Liga Inglesa e também da Liga dos Campeões Aranguis do Bayern aqui mais uma jogadora do Barcelona com León em grande grande destaque e temos aqui já Callum McGregor capitão aqui portanto no seu cromo verde portanto queira me parecer que há aqui muitos cromos de muitas coisas diferentes que podem ser consideradas paralelas ou algo do género portanto podem haver muitas variantes de cores destes cromos eu estou aqui a abrir esta saqueta mas esta saqueta está muito muito bem fechada estou para aqui a rasgar isto o papel tentar abrir mas está aqui um bocadinho bem e fechado muito bem este ficou bem fechado aqui está aqui está aqui está é isso mesmo temos aqui do Milano do Stefan Deverich o meu jogador aqui creio que seja guarda-rede Schulte aqui Obauer Leipzig aqui Major Montiel Daniel Bragança do Sporting Cole Palmer do Manchester City Acomar de Barcelona aqui Van Dijk aqui de Liverpool Paul e aqui uma grande dupla com cross stick e camada bem vamos terminar aqui portanto o Mega Booster Pack vocês podemos depois abrir noutro vídeo mas temos aqui um Parallel Pack que inclui 8 sobres portanto 8 saquetes sendo 5 cromos exclusivos paralelos de cor verde este é que eu quero mostrar e perceber portanto ah ok portanto ele vem já aqui numa saqueta para distinguir com 5 cromos que é o Parallel Pack e depois tem 1 2 3 4 5 6 7 portanto ele inclui 9 saquetas mais uma saqueta extra portanto 9 saquetas mais uma saqueta extra de Parallel Pack portanto nós já abrimos muitas saquetas daquelas normais nós queremos é ver o que é que nos calha nesta saqueta entretanto estou aqui a ver na caixa que procuro os cromos dourados ultra raros first stickers portanto são cromos já com dourado e que são first sticker não tem este aquele que nos calhou é efetivamente first sticker mas também temos aqui portanto segundo isto nos diz temos 50 cromos paralelos em verde para colecionar 25 de capitão mais 25 em verde dourado muito bem temos aqui também cromos paralelos dourados ultra raros que é um cromo paralelo em 27 caixas desta lista de jogadores mas também temos aqui cromos de capitão 25 de goleador dourado também dos meus com paralelos em cores numeradas em azul vermelho rubi diamante negro pérola prata e platino portanto não sei se alguns destes cromos apesar de eu ter visto não vi nenhuma nenhuma numeração nem nada especificamente que me bebei a entender que estavam numeradas eu estou aqui a procurar a tentar perceber se há aqui alguma distinção por exemplo este eu pergunto nenhum de ele é verde pois é possível que ora bem vamos ver aqui eu estou aqui a tentar encontrar olha por exemplo este também é dourado mas não é não é bem portanto não é numerado ele não tem aqui nenhuma numeração nem em frente nem nas costas portanto creio que seja só um cromo assim mais especial de qualquer das formas e portanto nós depois vamos poder eventualmente perceber se nos calha alguma coisa portanto tenho aqui nesta caixa onde é nesta saqueta 5 cromos paralelos vamos abrir a ver quais é que os cromos nos calham e se portanto esta aí também vou abrir aquela aquela saqueta extra de parallel pack aqui olha pronto consegui abrir de costas portanto isto sai e vamos aqui com André Silva Lukaku do Milano o Haller aqui do Dortmund Neuer do Bayern e aqui mais um também verde paralelo de Calabria do AC Milan vamos só rapidamente abrir este também não vá nos calhar algo incrível e depois abrir isto off camera não não era muito fixe confesso não é o mais fixe portanto isto agora depois vão ser saquetas em todo lado nós vamos depois ter oportunidade de ver mais e quem sabe se não trarei convidados especiais a abrirem saquetas comigo e ainda nos faltam algumas coisas de match attacks para vocês verem portanto temos aqui Rafa Mir temos aqui também Alkafor Navas um portista que bom que bom ver um grande jogador de uma equipa portuguesa aqui com paralelo com Pepe e coqueto aqui do Atlético de Madrid Malta muito obrigado por terem visto este vídeo nós vamos ter aqui mais algumas coisas desta chacelação de Cromes ainda para mostrar temos aqui muitas saquetas mais uma vez um grande grande agradecimento portanto há tops por nos ter enviado estes Cromes todos para a nossa coleção e quem sabe se também não teremos aqui um vídeo de colar na caderneta se assim o quiserem comentem aí em baixo que teremos todo o gosto em mostrarmos mais desta coleção obrigado por te verem e espero que tenham um excelente dia tchau tchau tchau